Bridgerton é um sucesso na primeira temporada na Netflix e vem enlouquecendo fãs do mundo todo com suas cenas quentes de amor. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo sobre como essas cenas foram gravadas e o que os atores acharam de participar dessas cenas tão sensuais. As cenas de amor em Bridgerton, sem dúvida, são responsáveis por parte do sucesso do romance adaptado de Julia Quinn para a Netflix. Muitas fãs se inspiraram pelo Duque de Hessins, interpretado por René Jean-Paz, e pelas cenas quentes que ele protagonizou junto com Phub Dynavore, que interpreta Daphne Bridgerton. Para realizar essas cenas, a produção da série tinha como desejo agradar as leitoras dos livros que já conheciam os detalhes das cenas de amor entre os personagens. Afinal, não se podiam esperar cenas mornas e sem graça depois de ler o livro O Duque e Eu, que mostra o romance entre os personagens tão intenso. Outro detalhe é que a série também se preocupou com a igualdade nas cenas de amor, não apenas mostrando mulheres nuas, como é o mais comum em filmes e séries, mas também mostrando os homens sem roupa e mais expostos. Bridgerton contou com uma coordenadora de intimidade, Lizzie Talbot, que teve como função principal nas gravações garantir que os atores envolvidos nas cenas ficassem confortáveis e fossem respeitosos uns com os outros durante as cenas de intimidade. Lizzie relata que, para coordenar as cenas, ela atua como uma espécie de coreógrafa de cenas de amor, ensaiando os movimentos com os atores. É ela quem diz para eles onde cada um vai olhar, a intensidade do beijo onde o ator ou atriz coloca a mão. Tudo é feito como uma dança e o objetivo dela é fazer com que a cena final tenha toda a paixão que o público espera. A química entre os atores foi um processo muito fácil. René Jampage e Phub Dynevor passaram muito tempo juntos para as gravações. Segundo o que ele falou em uma entrevista, muitas horas de ensaios, audições e as aulas de dança em que eles já tinham que tocar o corpo um do outro ajudou a construir a intimidade e química entre ele e Phub Dynevor. As cenas foram gravadas em estúdios com pouquíssimas pessoas, apenas aquelas que eram indispensáveis para que tudo acontecesse. Essa era uma precaução para que os atores não se sentissem expostos ou envergonhados. As atrizes e atores contavam também com proteções para trocas de roupa no set de filmagem, para que não ficassem nus na frente de outras pessoas na preparação e no final de cada cena. As gravações foram feitas repetidas vezes, com cenas quase em câmera lenta. A atriz Phub Dynevor chegou a declarar que só depois da série pronta, se deu conta de que as cenas tinham sido tão íntimas e quentes entre Daphne Bridgerton e Simon, o duque de Hess. Outro ator que fez declarações sobre suas cenas foi Jonathan Bailey. Seu personagem Anthony vive um romance proibido com a cantora de ópera Siena, interpretada pela atriz Sabrina Berkley. E a primeira temporada mostrou algumas cenas de amor entre eles. Jonathan Bailey declarou que em sua primeira cena teve que passar por uma situação bem inusitável, uma maquiagem de bumbum, que brilhava muito no vídeo. Ele disse também que as gravações foram respeitosas e que outros lugares ainda mais íntimos também precisaram ser maquiados, mas não deu tantos detalhes. Na próxima temporada, que terá como inspiração o livro O Visconde que me amava, o segundo da série Bridgerton, Anthony viverá um novo romance. E certamente podemos esperar mais cenas intensas de amor entre os personagens. Gostou do vídeo? Quer descobrir mais? Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para mais novidades. E se inscrever no canal 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 e se inscrever no canal.